Oi gente, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina de dona de casa. Espero muito motivar vocês aí do outro lado, já começo colocando as roupas para lavar. Não é muita roupa, mas eu decidi colocar para lavar para não acumular, porque ultimamente eu estou lotando a máquina. A máquina está ficando muito pesada, então resolvi colocar essas roupas já para poder ir adiantando e não acumular. Espero muito que você se motive aqui junto comigo e fique comigo até o final desse vídeo para acompanhar tudinho que vai rolar por aqui. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui abaixo e bora para mais um vídeo. E aí 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 Hoje foi dia de sacolão, dia que chega frutas e verduras novas, aí eu fui lá, comprei beterraba, cenoura, mexerica, tomate, aqui é banana, goiaba, isso aqui é pimentão, abacate, batata doce, dois, dois coco e quatro biscoito, esse aqui é o tortuguita, peguei um abóbora e maçã. Então de sacolão foi isso aqui. Aproveitei também, fui no supermercado, mas não é o supermercado que eu estou acostumada a comprar. Fui lá só para comprar coisas para eu poder fazer bolo. Aí meu marido pegou aqui farinha de mandioca, peguei essa farinha de trigo Vilma com fermento, eu gosto daquela Globo, mas lá não tinha, então peguei essa Vilma mesmo. É uma mistura de bolo, de chocolate, de leite condensado e essa de chocolate. Aí peguei uma tapioca, peguei mussarela para poder fazer com tapioca e peguei esse fermento químico aqui. Eu gosto de outra marca, mas como não tinha, trouxe essa. E como diz meu marido, para quebrar o galho, peguei esses dois leites condensados aqui, que na verdade é uma mistura láctea, que eu comprei para fazer a cobertura do bolo. Peguei uma manteiga, porque eu amo manteiga e eu gosto dessa manteiga aqui, não gosto da margarina, apesar que todas fazem mal, mas eu prefiro essa manteiga aqui. Aí no supermercado também aproveitamos e pegamos mais cebola, peguei esse leite aqui, eu já tinha comprado um mais cedo, o leite da roça para fazer o bolo. Eu peguei esse daqui, que ele é uma delícia, ele é grosso, bem consistente. E meu marido pegou um sardo desse iogurte aqui, eu gosto dessa amarelinha aqui, que eu achava que ele era de abacaxi, mas na verdade ele é de pêssego. Aí meu marido pegou, eu dei um pacote dessa rosquinha aqui, que é 500 gramas e é uma delícia. Aí eu peguei ovos para poder fazer o bolo e linguiçinha fina, calabresa, que ela é da Pifi Park, o pacote fechado. Então foram essas comprinhas que eu fiz, saí para comprar só isso aqui de fazer bolo e olha as outras coisas que a gente trouxe, mas é assim mesmo, né? Agora eu vou passar um pano aqui na casa, vou começar aqui pela sala. Hoje, o dia do nada, começou a ventar bastante, assim, depois de nove horas começou a ventar muito, falei que deve estar mudança de estação. Então aqui em cima da mesa já passei uma flanela com multiuso e agora eu coloquei uma água aqui e vou usar esse pio sol de lavanda que eu estava usando ele no banheiro. Aí como eu comprei o tradicional, eu vou finalizar esse aqui passando a casa. Então, o piso está bem sujo, como eu falei, está ventando bastante, então dá muita poeira, sobe muita poeira, olha aqui, na soleira da janela. Olha, dá para escrever de tão empoeirada que está, olha. A porta ali do quadro dos meninos chegou a bater, porque só essa porta aqui está aberta, então está ventando bastante, que chegou a bater a porta, até escorei aqui. Mas tem como travar a porta ali com o pininho. Mas eu resolvi só deixar escorado assim, que aí eu vou passar o pano e depois eu fecho a porta. E aí 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 Se inscreva. 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 seolit know. Então, se inscreva. Se inscreva. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto